Fala aí pessoal, tô com a Hilux, aquela que virou no barranco, vamos começar o reparo dela aqui na desamassa, tô com o meu mestre em furularia Carlinhos, irmão, olha o que aconteceu com esse carro aqui, rapaz, destruiu hein, olha aí, aconteceu quase nada cara, o cara deu sorte, não deu não? Deu sorte, olha, olha aqui pessoal, pela situação que tá aqui, olhando aqui, não aconteceu nada, meu cara deu sorte, só amassou o para-choque, amassou o para-lama, não pegou nada pra trás, esse cara bateu esse carro, sabe aonde? Lá no Piauí, Maranhão, foi lá pra região do norte, nordeste do Brasil, veio aqui pra desamassa, ele mora em São Paulo, vai ficar zero? Vai ficar zero. Graças a Deus, aqui ó, pessoal, não aconteceu quase nada no carro, o carro virou no barranco, acompanha no vídeo esse antes e depois, vamos fazer também a vitrificação, limpar o motor, deixar zero, qualidade desamassa, agora é com você papai, tamo junto, é nóis. Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam, só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça, não gostam de cavalo, só da minha Hilux, as novinhas quando chegam, eu digo assim ó, gosta de gasolina, na mesma gasolina, e elas gostam de gasolina, na mesma gasolina. Quando eu ligo, meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro, e elas piram na pegada do patrão, vem andar na minha Hilux, só porque eu digo assim, e elas gostam de gasolina, na mesma gasolina, e elas gostam de gasolina, na mesma gasolina, e elas gostam de gasolina, na mesma gasolina, e elas gostam de gasolina. Pessoal, tá aí o resultado da tecnologia nanocerâmica aqui da oficina desamassa. Além de dar esse brilho superior e incomparável para o carro, o produto protege a pintura do carro contra todas as ações do tempo. Chuva ácida, poluição, raio ultravioleta, queima a pintura do carro, faz o carro pegar menos sujeira, e deixa esse liso lindo, esse efeito veludado, efeito hidrofóbico, olha que toque ó, você joga água no carro ó, a água não para. Tecnologia nanocerâmica da desamassa, uma das melhores do mundo. Vem proteger seu carro e deixar seu carro lindo aqui, ó. Quando eu ligo, meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro, e elas piram na pegada do patrão, e andam na minha Hilux só porque eu digo assim, E elas gostam de gasolina, e elas gostam de gasolina, e elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina, e elas gostam de gasolina.